Alô galera, aqui quem fala o Luiz aí para Betão Designer, estamos mais uma vez aqui em nosso canal com uma videoaula aí de CorelDRAW, galera! Essa videoaula que estamos trazendo aí, vamos ensinar aqui as maneiras práticas de centralizar textos e objetos no CorelDRAW, vou fazer um quadrado aqui primeiramente, ok galera? E vamos também fazer aqui uma elipse, e aqui vamos fazer um texto também, vamos colocar aqui um B, vamos colocar aqui negrito, então a maneira prática de centralizar o objeto é pela página galera, a maneira mais rápida é selecionar o objeto, o qual nós queremos centralizar e apertar a tecla P, ele vai centralizar então dentro da página, ok galera? Aqui a gente já pode centralizar a elipse também, apertando a tecla P no teclado, e aqui o B também, tecla P no teclado, aí então temos os três objetos aqui centralizados, aqui a gente pode diminuir o B Aqui não vamos pintar, vamos pintar aqui Podemos tirar também aqui os contornos Ok, a outra maneira mais prática de centralizar objetos dentro do CorelDRAW, nós vamos fazer o seguinte Apertando a tecla F2, vamos aumentar aqui, e vir aqui galera, com o mouse aqui, onde vai aparecer o centro, ok? E arrastar para o objeto onde nós queremos centralizar Aparecer o centro, e fica então centralizado com o objeto vermelho Aqui o B também Selecionamos, com a seta no meio, no centro aqui do B, até aparecer ali a palavra centro Então, clicamos e arrastamos, e vamos coincidir aqui com o centro do objeto branco Então os três objetos estão centralizados um com o outro, tá galera? O que não podemos fazer é o seguinte, é pegar o objeto aqui desordenado e tentar centralizar Aqui não vai dar certo, ele vai centralizar onde está a ponta da seta, né? Então não podemos fazer isso, simplesmente que não vai dar certo, ok? A forma então correta é vir aqui, posicionar e pegar o centro com o centro do vermelho E aqui também, posicionar no centro e posicionarmos aqui no centro Então essa é uma das formas práticas de centralizar o objeto dentro do CorelDRAW A outra forma, vamos bagunçar de novo, é selecionar então todos os objetos, ok galera? E aqui, ele já abre, alinhar e distribuir Clica aqui, e aqui a gente então centraliza os objetos, ok? Aqui tem outras formas também, alinhar à esquerda, alinhar no topo, alinhar verticalmente Alinhar pela base inferior, aqui pela base superior, que é o topo Aqui centralizado, aqui à direita, que é hike Aqui central, horizontal e aqui vertical E aqui então à direita Essa é uma das formas de centralizar e alinhar objetos dentro do CorelDRAW, ok galera? A outra forma galera, é fazendo o seguinte Vamos bagunçar novamente Vamos selecionar esse branco com o vermelho Apertando a tecla SHIFT, vamos até o vermelho Apertando a tecla C Então vamos obter os dois objetos aí centralizados na horizontal E apertando a tecla E Então vamos ter os dois objetos centralizados na vertical E podemos então também apertar a tecla L para ele ir para a esquerda E a tecla R para a direita, que é hike A esquerda é left E acima é a T Topo é base superior Tecla B, base inferior E P galera, então os dois objetos pela página aqui Vamos colocar esse aqui também, com a tecla P Então essa é uma das formas como centralizar objetos aqui dentro do Corel Vamos selecionar aqui dois objetos aqui Essa forma agora que nós vimos como centralizar objetos dentro do CorelDRAW Nós vamos ver aqui, objeto Alinhar e distribuir Então aqui tem as formas, né? Alinhar à esquerda é a tecla L A direita é a R Alinhar acima é T Inferior é B Centro horizontal C Centro vertical E E centralizar a página tecla P Ok galera? Nós vamos ver agora o seguinte Vamos colocar qualquer texto aqui Só para a gente explicar aqui Como centralizar textos também Aqui não tem segredo, né galera? Também é P Se clicarmos aqui com objeto também É a mesma coisa É para essas descrições aqui De teclado Ok? Agora complica um pouco Quando nós queremos selecionar um texto com outro Eu vou duplicar um texto aqui Para a gente explicar melhor Olha só o que acontece Quando nós selecionamos dois textos para centralizar Aqui na barra de propriedades Não existe nenhuma possibilidade De a gente centralizar esses dois textos aqui Um com o outro Com objeto Ele já aparece então aqui O Alinhar e distribuir Só que os dois textos Ele não vai aparecer na barra de propriedades E como vamos fazer isso aqui galera? Há algumas formas de a gente Trazer o Alinhar e distribuir Para que a gente possa alinhar esses dois textos aqui Vindo aqui em janela Janela de encaixe Alinhar e distribuir Então aqui aparece a caixa de alinhar e distribuir Aí nós podemos então alinhar texto com o texto Então dessa forma podemos então alinhar texto com texto Mas existe outra forma de fazer galera Também o alinhamento texto com texto Vamos selecionar os dois aqui Então como eu disse aqui Não aparece então O Alinhar e distribuir Aqui nesta barra de propriedade O que nós vamos fazer então? Nós vamos vir aqui nessa barra aqui Na barra de propriedade Botão direito do mouse E a gente vai vir aqui Em personalizar Barra de ferramentas Barra de propriedade E adicionar novo comando Vai abrir então esta caixa aqui E aqui galera Talvez não vai aparecer aqui objeto Talvez vai aparecer outra coisa Aqui ajuda Barra de ferramentas Coisa e tal Então a gente vem aqui então Em objeto Alinhar e distribuir Tem esses dois aqui Pode ser qualquer um Eu vou pegar então Esse alinhar e distribuir E vou arrastar lá Achar um lugar lá na barra de propriedades E soltar lá na barra de propriedades Soltei Ele já aparece lá Alinhar e distribuir E aqui embaixo eu venho E dou ok Quando nós selecionamos dois textos Então ele já vai aparecer aqui Alinhar e distribuir É só clicar E aqui fazer então A centralização Onde nós queremos Que fique o nosso texto A outra forma É como nós fizemos Objeto com objeto Apertando tecla L Tecla C Assim por diante Ok galera Eu acho que ficou bem explicado Como centralizar objetos E textos aqui dentro do Corel De forma prática Então galera Aqui quem falou aí O Luiz Para Betão Designer E até uma próxima Videoaula aí Se Deus quiser Em nosso canal De Corel Bro Falou galera Até a próxima Se Deus quiser Com mais uma Videoaula Aqui em nosso canal